Você já alcançou o seu potencial espiritual? Existe algo para além disso? Com todo o conhecimento espiritual ao nosso redor, é normal cair na armadilha, de que sabemos tudo, o que há para saber. Especialmente se você já está na sua jornada espiritual por um tempo. Nosso ego é realmente sorrateiro. E isso não é ruim, na verdade é um sinal de inteligência em uma pessoa. No entanto, pode nos convencer de que atingimos, nosso potencial espiritual com a intenção de nos fazer sentir superiores. Isso, é claro, está longe de ser verdade. Não há limite espiritual, os limites existem apenas em nossa mente. Não há limites para espiritualidade. A jornada espiritual é muito mais, um estado de ser, do que uma jornada real. Não é um meio de chegar, mas um estado de movimento ao longo da vida. É percorrendo nossa jornada espiritual, que despertamos para verdades superiores e evoluímos como espécie. A evolução espiritual nos ajuda a integrar os avanços da sociedade de forma, que não percamos nossa humanidade. No entanto, às vezes essas verdades superiores, que adquirimos por meio da espiritualidade se contradizem com a sabedoria espiritual que aprendemos anteriormente. É aqui que a maioria das pessoas fica paralisada e pensa, que atingiu seu potencial espiritual. É por isso que é fundamental aprender a desaprender. Isso mesmo, aprenda a desaprender. A maioria da comunidade espiritual hoje em dia pensa, que atingiu seu potencial espiritual. Essas pessoas estão prestes a aprender como desaprender. Aqueles que se apegam às suas verdades preconcebidas sobre o mundo, não conseguirão alcançar os níveis mais elevados de despertar espiritual. Somente quando eles aceitam que o que sabem, é apenas uma versão ou uma perspectiva, eles podem realmente esvaziar suas mentes, e ir ainda mais longe. É aqui que estamos agora. Precisamos abrir nossas mentes para novas possibilidades. Gratidão. Namastê. 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 Obrigado.